E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou, e aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias, e aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia, e eu vou contender com ele também. Então, aqui no livro de Daniel, por uma razão de ele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. Isso é muito louco, né? É muito louco. Porque será que eles, antes de caírem, já tinham essa função, ou assumiram na queda? Que pergunta maravilhosa. Tem essa resposta? Nunca pensei nisso, mas... É então. Cara, é demais. É possível que eles já tivessem essa jurisdição. Exato. Só que eles mudaram de lado. É. E aí é como se você tivesse uma cidade, uma pessoa que era legal, e de repente ela virou um demônio. Muito boa essa pergunta, nunca tinha pensado nessa possibilidade. É, eu estava pensando agora, de repente eles já tinham essa função, viraram de lado e continuam com esse domínio, com essa autoridade. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria antes pontuar o seguinte. Então a gente já descobriu, nesse texto, que do lado demoníaco, do império das trevas, um principado é chamado do principado da Pérsia e o outro da Grécia. Então a gente pode inferir que todos os países têm o seu principado negativo. É. E do lado positivo, na Bíblia, só tem um arcanjo que é chamado pelo nome, que é Miguel. E ele é o arcanjo de Israel. Nós podemos também inferir que há arcanjos para cada um dos países. E nesta luta, a atuação desses principados, ela é crucial para determinar qual o viés que aquela nação tem. Você quer ver uma coisa? Quando você pensa na Inglaterra, o que eles têm de especial? O que tem lá diferente ou que marca a nação da Inglaterra? Além de ser uma ilha? Não, pensa na questão cultural. Ah, tá, tá. O que tem de... Literatura. Vai lá, vai lá. E aí, ajuda aí, Lênin. O que você pensa? Quem é a figura mais proeminente da Inglaterra? Eu penso em Shakespeare. Olha que louco. Não, não. Quem você pensa? Ele tá de brincadeira. Quem você pensa? Lênin, você, você. Eu pensei... É que eu esqueci o nome dele, daquele descabelado lá que aparece. Qual o descabelado? Vocês estão da cultura pop, né? E aí, Arthur? Vocês estão fora do mundo. Quem? Caia, meu amor. Ah, sim. Caia vem depois, aí. Não é? Quando você pensa em Inglaterra, você não pensa em realeza? É, total. Príncipe Charles, rainha... Príncipe Charles, a rainha Elizabeth. A Inglaterra... Até hoje, né? Ela tem este... Este espírito de realeza, de nobreza, o povo gosta. Os caras falam, Manchester City. Tamo mal ainda. E ainda tá apanhando pra caramba, né? É. Então, o que eu quero dizer? Eu acredito que quando Deus cria uma nação, ele dá a ela um dom redentor. E este príncipe que representa aquela nação é quem empodera aquela nação com este dom redentor. Por exemplo, quando você pensa nos Estados Unidos, qual é a marca dos americanos? Putz, aí é dólar, sonho americano, é... Riqueza. Riqueza. Prosperidade. Way of life. Não é? Eu acredito que o dom redentor que Deus deu pros americanos é um dom de prosperidade. Mas, do outro lado, o principado que antagoniza nos Estados Unidos é mamão. Que é? Do dinheiro? Que é o demônio do dinheiro, das riquezas. Porque o dinheiro pode ser um instrumento maravilhoso pra ajudar as pessoas, pra dar uma vida melhor ou pode ser uma ruína. Porque por dinheiro as pessoas fazem qualquer negócio. Então, eu tô te explicando isso porque cada nação tem um príncipe de Deus, como Miguel é pra Israel, mas tem um principado que também atua para antagonizar aquele dom redentivo e gerar naquela nação... E tem uma constante batalha entre eles. Entre eles e, dependendo de quem você convida, quem você deixa dominar sobre a sua vida, a atuação desses espíritos celestiais vai ser maior de um lado ou de outro. Então, eu acho que pra cada uma das nações existe um príncipe de Deus e um demônio, e um principado do mal. Então, aqui, potestades são dominadores, né? Potestades, exocias, tem a ver com essa autoridade, com essa habilidade. E na minha opinião, a exocia, a palavra vem do grego, né? Ocia é ser e estar. E ex é pra fora. Então, é aquele indivíduo que tem um carisma que sai pra fora. Por exemplo, qual a pessoa mais carismática que você conhece? O Tim Carrey é um cara assim... Silvio Santos era um cara carismático. Silvio Santos. O que o carisma faz? Ele encanta, ele... Ele encanta, ele convence multidões. A exocia, os seres chamados de potestades, eles atuam, os que são do lado do mal, pra quê? Pra levar as pessoas através de convites que são irresistíveis, de um poder magnético, de uma... Então, por exemplo, o dinheiro é uma coisa que atrai demais, o sexo, a beleza, a fama... Todas essas áreas são áreas em que as potestades atuam. A televisão, a mídia, eles estão em todas essas áreas. Por quê? Porque qual é o propósito deles? É serem usados para que Satanás seja o senhor das pessoas. Lembre-se, o que o diabo queria? Ele queria a adoração de todo mundo. Eu vou levar o meu trono acima de Deus. Por que eu vou adorar a Deus? Porque eu vou ser o chefe da adoração, se eu posso trazer adoradores pra mim. Então, as potestades atuam nestas áreas de influência, de encantamento, pra que as pessoas se entreguem pros demônios. Por que tantos cantores de sucesso fizeram pacto com o demônio? Porque ele tem esse poder de dar essa fama? Ele... Muitos deles não sabem, mas muitos fizeram pacto em troca dessa fama. Como assim não sabem? Fizeram pacto sem saber? Não, tem gente que começa a, vamos dizer assim, a servir a Satanás, a acreditar nas suas mentiras, usar dos seus meios, nas suas feitiçarias, mas não sabem que quem tá lá é o diabo. Mas tem gente que não, que faz pacto de sangue, que vai lá pras encruzilhadas, e falou, ó, me dê... Eu já orei por uma pessoa que ela veio até a mim, ela tava na igreja, entrou na igreja dizendo que tava lá pra atrapalhar, depois, né, que ela foi liberta, mas quando eu fui orar por ela, o demônio se manifestou, e no fim ela falou assim, olha, eu não tenho jeito, porque eu fiz pacto de sangue com Satanás. Nossa. Eu não tenho mais como ser livre disso. Ela achava que tinha perdido a alma e perde? Ela tinha perdido. E perde mesmo? Não, o sangue de Jesus é mais poderoso, velho. Eu falei, você tá enganado, não tem nada que Jesus não possa quebrar. Não tem um sangue mais poderoso do que o de Jesus. Você ofereceu o seu pro diabo, mas eu quero dizer que Jesus ofereceu o seu, o dele pra você. E aí, no final, ela falou, então tem jeito pra mim? Sim. Aí ela falou, então ora pra mim e me ajuda. Quando eu fui orar pra ela começar a confessar Jesus e renunciar aos pactos, o demônio veio com tudo, ela é minha, falando grosso, querendo, entendeu? E eu falei, você vai sair, você não vai sair porque não é no meu poder, não é na minha força, mas é no nome do Senhor dos exércitos, é no nome de Jesus, sai, demônio. Ela saiu, o demônio saiu, e ela entregou a vida pra Cristo. Então, assim, alguns cedem a esse encantamento sem saber. Outros cedem sabendo que ele vai dar em troca. E essas exucias ou potestades significam isso, esses seres poderosos que atuam na mente das pessoas com encantamento, com engano e tudo mais. Tem alguma pergunta pra fazer a descender? Tem alguma coisa por enquanto aí, Helene, pra gente seguir aqui? Eu separei umas perguntinhas aqui, rapidinho. Ó, tem uma pergunta aqui que foi bem interessante, que é do Noel Sobrinho. Noel Papai? É, ele fala assim, ó, é... Noel Papai. Você entendeu, Helene? Aqui, quando você falou, Noel Papai, eu... Demorou um pouquinho, tá o contrário, né, o Papai, o Papai, o Papai, o Papai, inverteu a ordem, eu já me perco. Ó, o Noel, ele tá falando aqui o seguinte, quando Jesus expulsou a legião do Gadareno, e eles pedem para serem mandados aos porcos pra se matarem, os demônios queriam experimentar a morte física, ou eles anseiam, ou tem inveja do homem a esse ponto? Porque é medo do abismo, né? É Noel, né? Muito boa a pergunta dele. Noel é o seguinte... Dá um contexto, né, pra quem não conhece esse trecho. O contexto é o seguinte, Jesus... O contexto até anterior é interessante. Jesus sai de Cafarnaum, que tá no norte do Mar da Galiléia, e vai pro sudeste do Mar da Galiléia, onde tá a cidade de Gadara. A cidade de Gadara não era uma cidade dentro do território de Israel, era uma cidade já, uma das decápolis, das dez cidades gregas que tinham naquela região. Ali, tinha um endemoniado que assustava todo mundo. Ele ficava nas tumbas, no cemitério, e todo mundo que passava, ele ficava arrastando corrente, ele rasgava, rompia as coisas, batia nas pessoas, machucava as pessoas, e todo mundo tinha medo dele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai pro outro lado do lago, ele diz, vamos passar pro outro lado. E, de repente, acontece um grande, mas um grande temporal. Foi um temporal tão grande, mas tão grande, que o barco ia afundar, porque as ondas estavam entrando, e Jesus dormindo. E aí os discípulos acordaram e Jesus falou, Senhor, não se importa que nós vamos morrer? E Jesus vem e repreende a tempestade. E aí eles, uau, quem é esse que até os ventos obedecem, até as ondas do mar obedecem? Eu, só interrompendo um pouco, eu queria ser um observador dessas cenas. Imagina o impacto disso. Eu já falei muitas vezes, Senhor, eu queria ser uma moçinha. É, só pra ver a presença desse ser do Jesus. Extraordinária, né? Devia ser uma coisa de... Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Era sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar uma tempestade... O Senhor de Hebreus diz aquele que faz dos seus anjos ventos e tempestade. Os anjos, eles são seres espirituais que atuam na natureza. Eles podem interferir na natureza fazendo tempestade. Entendi. Os demônios também não perderam essa habilidade. Então eles tentaram impedir Jesus de chegar em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, esse camarada olha pra Jesus... O endemoniado? O endemoniado. E falou, filho de Deus, vieste-me atormentar antes da hora? Por que antes da hora? Porque ele sabe que no final... Ah, no julgamento final. No julgamento eles estão ferrados. Não é que eles queriam experimentar a morte física. Embora a pergunta seja muito inteligente, eles não queriam ser lançados no abismo. Eles pediram, não nos lance antes da hora no abismo. Esse era o medo deles. E aí eles falaram, olha, tem uma manada de porcos ali, deixa a gente entrar. E Jesus falou, vai. E os porcos foram mortos. Mas foram mortos por interpreta deles? Não, porque eu já estive lá em Gadara. É a única região... A gente sabe que é Gadara, aquele lugar, exatamente aquele lugar, porque é o único lugar de todo o lago que tem um monte. E a Bíblia diz que eles subiram nesse monte, eles estavam nesse monte e se precipitaram no abismo. Caíram lá embaixo. Por que você acha? Porque os demônios levaram eles, Jesus mandou eles. E quando os porcos morrem, o que acontece com esses espíritos? Eles voltam a ficar livres, mas o que eles não queriam é que Jesus os mandasse para o abismo. E aí eles ficassem presos lá. Ficariam em cadeias até o final. Eles não queriam, eles queriam continuar livres aqui para atuar. Mas naquele momento a gente vê a autoridade de Jesus, vê o propósito de Jesus, porque ele diz, passemos para o outro lado. E eles passaram. Os discípulos acharam que ia morrer, não morreram. Jesus mandou a tempestade, parou, ela parou. Chegou lá o endemoniado, primeiro, a Bíblia diz que ele reconheceu. Ele olhou para Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus, por que vieste nos importunar antes da hora? Aí Jesus não falou com ele, já foi repreender, ele falou, não, me manda que eu entre naqueles porcos lá. E ali eram muitos demônios. Era uma casta, isso é interessante dizer. Esses demônios são da casta mais inferior, são os demônios que dominam as pessoas, que possuem as pessoas, mas eles eram muitos. E há outros casos na Bíblia em que Jesus, os discípulos voltaram, dizendo, escuta, por que a gente foi orar pelas pessoas e os demônios não saíram? Aí Jesus falou assim, olha, tem certas castas que só se expulsam com jejum e oração. Casta é quando são muitos demônios. Casta é quando são muitos demônios.